Já imaginou você acordar e ter 92 mil reais disponível na sua conta corrente, o que você faria com esse dinheiro? Com certeza seria muito bom e no vídeo de hoje eu vou falar quem são essas pessoas aí que tem essa disponibilidade de conseguir aí 92 mil reais na hora, gente. É bastante dinheiro, pode ser a solução aí da sua vida financeira, das suas finanças, da sua família. Eu vou explicar todos os detalhes e com certeza muita coisa importante no vídeo de hoje. Eu vou falar sobre dinheiro. Se você não gosta de dinheiro e não quer dinheiro, já nem assiste esse vídeo, já sai daqui desse canal agora porque nesse vídeo eu vou falar só sobre finanças, só sobre dinheiro, como você pode conseguir para você não ser prejudicado. Porque tem aí um grande problema chegando e eu vou contar para vocês e verdadeiramente, gente. Esse vídeo vai ter notícia boa, mas tem um grande problema chegando aí que eu quero contar para vocês. Vai ser importante porque você vai ser impactado. E eu estou falando aqui, gente. É todos os aposentados e os pensionistas agora poderão ter esse problema que está chegando e você tem que estar prevenido, você tem que estar alerta desse problema que está chegando. E claro, pode ser que você fica feliz também nesse vídeo, mas você tem que ser alertado, né? Então vamos lá, eu vou falar dos 92 mil reais e do problema. Então acompanha tudo até o final, você está onde? Você está no maior canal de financeira do Brasil, na João Financeira TV, com mais de um milhão de visualizações diárias na rede de canais da João Financeira. Vem ajudando os aposentados e os pensionistas a saber dos seus direitos, a estar alerta com notícias diretas do INSS, notícias oficiais e também do Congresso Nacional. Já tivemos muitas e muitas notícias boas aqui, notícias tristes também, mas a vida é assim mesmo. Tem notícias boas e ruins. As notícias boas que nós tivemos aqui das vitórias, para você entender, antes de eu chegar agora na parte principal e muito rápido falando para você, você sabe que já foi adiantado o 13º salário, já foi a primeira parcela, a segunda, então o dinheiro da Previdência Social, que vem além, no caso do salário normal, já acabou. Então por isso que você tem que estar preparado agora para as próximas vitórias. Já tivemos uma grande vitória aí da margem dos 5%, ou seja, que aumentou o crédito consignado em mais 5%. Está tramitando agora um outro projeto para ampliar em mais 5%, ou seja, passar para 45% a margem de empréstimo consignado, o que vai facilitar bastante a vida de muitas pessoas. Mas você que está assistindo esse vídeo aí, você é a favor ou contra ampliar o crédito consignado em mais 5%, isso iria te ajudar? Ou mais 5% no crédito consignado iria dificultar a sua vida? Coloca no comentário aí e vamos ver o comentário de todas as pessoas aqui, se é contra ou a favor desse projeto. Eu quero falar, antes de chegar aí na melhor parte da live, as notícias boas, vamos deixar para o final para alegrar você. Então vamos preparar você para o futuro agora, vamos falar das finanças futuras dos aposentados, dos pensionistas, para estar preparados para um grande problema que está chegando aí, gente. Eu estou avisando vocês aí para nós começar a trabalhar a margem dos 5%. Por quê? Nós estamos chegando agora, se aproximando do final de ano. Queira ou não queira aí, pode ser que seja a metade do ano agora, mas quando chegar a dezembro, qual o problema que o aposentado, que o pensionista, inclusive o servidor federal vai enfrentar junto agora? Porque essa vitória que nós tivemos aí dos 5% é uma vitória temporária, mas como assim? A margem dos 5% é essa linha de crédito extra. Coloca aí, comenta aí se você ocupou essa margem extra. Isso aqui também é para quem ocupou essa margem extra agora, que pode ter esse problema que vai chegar no final de ano e eu vou explicar o que é. Você pegou esse 5%? Sim, eu peguei o 5% e sim, eu não peguei o 5%. Coloca no comentário aí, gente. Olha só, eu vou explicar tudo para você, para proteger você desse problema e depois eu vou alegrar vocês aí dos 92 mil reais. Então é uma mistura de notícias ruins com boas no vídeo, mas se você gosta também de notícias boas e boas informações, além de que você já se inscreveu nesse canal aqui, ativou o sininho das notificações, aperta o botão do like, porque eu vou chegar agora para a parte principal da notícia ruim. O 5% só foi aprovado, essa vitória temporária, ia até o dia 31 de dezembro. O que vai acontecer depois disso? Se nós não trabalharmos agora e que seja aprovado como lei fixa, ou seja, que vale mais tempo ou para sempre a margem dos 5%, porque se ela chegar 31 de dezembro e não for trabalhado isso, o PL 2017, que é o projeto de lei que traz aí a margem de 40% para aposentados e pensionistas como regra para valer mais, você vai ficar o quê? Vai ficar negativado. Você não vai conseguir empréstimo consignado novo, não vai conseguir refinanciamento, não vai conseguir fazer a portabilidade, você vai ter problemas. Então se você não pegou ainda, está precisando e quer ocupar aí o resto de tempo que ainda tem, que precisa do dinheiro rápido, eu vou colocar um WhatsApp para você aqui na tela, é o WhatsApp da João Financeira, que é a melhor equipe de crédito consignado. Está aqui, gente, é o 543324-3284. E agora com a margem online que está valendo, além da taxa de juros ser muito mais baixa que a João Financeira, tem mais baixa que todos os outros bancos que você está acostumado a ver, o dinheiro é liberado em poucas horas, é só você chamar e você recebe o dinheiro na sua conta sem ter medo, sem se preocupar com o golpe, em cair em armadilhas, que hoje o que mais tem a gente para atrapalhar, né? Mas vamos para a parte boa, vamos falar de notícia boa, você já viu agora, que o que nós temos que fazer é trabalhar isso para virar lei, o projeto de lei 2017. Queria que você que entendeu a importância disso, compartilhasse esse vídeo para todo mundo não chegar a final de ano aí e ficar negativado. Os 92 mil reais que você falou, João, para ter disponível em poucas horas, quem são as pessoas que podem conseguir? Com certeza, gente, você talvez pode conseguir, eu vou explicar aqui que é rápido, é prático, é na hora e o WhatsApp para você conseguir está aqui em cima, gente, ó, esse aqui é o 543324-3284. Quem tem direito até 92 mil reais liberado na conta corrente em solicitação de empréstimo consignado, aposentados, pensionistas e servidores federais, principalmente quem recebe o teto da Previdência Social, que ainda não tem empréstimo consignado, consegue um limite de até 92 mil reais. Então, se você recebe em torno de 6.400, você consegue esses 92 mil reais liberado em poucas horas, gente, sem burocracia. Então, com certeza, a gente facilita para você, você não quer se incomodar, pode chamar nesse WhatsApp aqui, é lógico, gente, todo mundo está chamando nesse WhatsApp. Todo mundo quer juros mais baratos, todo mundo quer dinheiro rápido, dinheiro com segurança. Então, quando você chamar, demora um pouquinho mais para você ser atendido, né, porque a coisa boa sempre tem fila, né, mas vale a pena você esperar, porque na João Financeira é o melhor atendimento aí quando você recebe um atendente nosso que vai falar com você, atendimento físico, vai conversar as suas necessidades e o dinheiro é rápido que vai para a sua conta sem você correr nenhum risco. Então, nós estamos aguardando o seu WhatsApp aí para você conseguir esse dinheiro, solucionar os seus problemas. O que você faria com esse dinheiro? Então, com certeza, nós vamos aguardar você e vou deixar uma série de vídeos para você assistir aqui do canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho